Tudo bom com vocês? Mais uma vez pessoal aí, já todos santos, certo? Como o canal Aprender de Mestre, é isso mesmo. Pessoal, desde já agradecemos pela sua visualização, beleza? E hoje pessoal, um videozinho que eu vou estar mostrando pra vocês, que eu vou estar ensinando pra vocês também. É um método aí simples e bastante eficaz, certo? Eu tenho certeza que quem acompanhar aí vai gostar da dica, beleza? E sem mais delongas, vamos pra o que interessa, beleza? Aqui pessoal, a gente tá fazendo essa pequena abertura aqui, ó, da porta, certo? Aqui foi uma escada que a gente projetou. Tem uma série de vídeo aí que eu tô soltando da escada, eu tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Aqui pessoal, aqui ó, era uma forra. Dá pra ver focado aí? É uma forra daqui pra cá, era 80 centímetros. Aqui a gente chama de forra, tem muitos cantos que chamam de batedor de porta, beleza? Não é isso mesmo? Aí ó, a gente removemos essa forra, certo? Pra projetar a escada. Aqui, a escada ela tá passando aqui, certinho, beleza? Aí, eu tinha deixado só uma aberturazinha aqui pra gente tá circulando, tranquilo? Aí agora, eu tô removendo esse pedacinho de parede aqui, como vocês estão vendo, certo? E é uma da dica, aonde já começa as dicas. É o seguinte, pra remover esse pedacinho de parede, certo? Quando é parede pequena, eu sei que abrir um vão pequeno também, Eu faço o seguinte, eu inicio por baixo, certo? Primeiro eu retiro o pé todinho por baixo, que automaticamente essas metralhas vão cair, certo? Se você não tirar o pé certinho, depois fica um outro entulho. Pra você tirar com a pá, você às vezes sofre. Depois tem que fazer outro, outra quebragem, beleza? A gente tirou o pézinho certinho e procura onde termina, Filma aqui de lado, do ventileiro. Aqui, a gente procura onde termina o final do tijolo, certo? A gente sempre termina faciando com ele aqui. Isso facilita, aí ó, isso facilita aqui quando tá cortando, beleza? Veja, aí ele corta aqui sim, ó, certinho. Ó, como vocês estão vendo. Ele corta aqui certinho, corta aqui certinho. Dá aparência que foi passado uma serra mármore aí. Ó, foi passado uma serra mármore. Eu não usei serra mármore aqui, por quê? Porque a serra mármore, num ambiente desse aqui, ó, fechado, Ele faz muito pó, entendeu? E aqui a gente quer o menos de silveja possível, A gente acaba com o auxílio de uma marrotinha, De uma talhadeira, ó, certo? Pra ir cortando vagazinho. E aqui, pessoal, ó, Aqui a gente vai sempre quebrando, ó, Um pedacinho, ele vai caindo tudo no mesmo canto, E a gente vai subir no corte. Essa parede, ela vai ser removida daqui, ó, Como vocês estão vendo daqui até aqui, ó, certo? Por quê, Jatos? Porque aqui é o seguinte, pessoal, ó, Quando eu projetei essa escada, Aqui passou uma viga aqui, ó, Da laje pra baixo aqui, ó, 20 centímetros, tranquilo? Aí a gente vai tirar certinho até no fundo da viga, ó, Remover esse pedaço de parede aqui, ó, Pra área de circulação aqui ficar perfeita. A gente tá subindo, Finescendo a escada aqui pra não tá batendo, tranquilo? E eu vou tá mostrando a vocês aí na prática, Eu sei que vai fazer um pouco de barulho, Mas faz parte, certo? Mas é isso aí. Então, quem tiver gostando do vídeo aí, Já solta aquele like aí, beleza? Quem não se inscrever no canal, Se inscreve aí, tranquilo? Ajuda o nosso canal a crescer aí, Só você se inscrevendo, compartilhando, Você não faz noção do quanto que hoje ajuda, Entendeu? Pra gente tá produzindo sempre esses vídeos pra vocês, Beleza? E aí, pessoal, ó, A gente vai se movendo aqui, ó, Nota-se que a metralha cai tudo uniforme, Tudo no mesmo canto, Não cai muito espalhado, entendeu? Só vai caindo aqui, ó, Mas quando é a paredona muito grande, Né, A gente começa quebrando por cima, Vai tirando por cima, De tijolo, de tijolo por cima, Tranquilo? Mas quando é pequeno assim, Eu prefiro fazer desse método aí, ó, Sempre, pessoal, De cima pra baixo, Ajuda também, Uma marreta tão grande que pra tá batendo, Não é interessante, Que vibra muito aqui, Beleza? Vai devagarzinho, Vai da manhã só quebrando, Ó, E sempre tá usando, Um EPI, Um óculos de proteção aí, Equipamento de proteção individual, Certo? Um óculos, O bom também, Quando você tá fazendo assim, É bom capacete, Mas quando a gente tá assim, Capacete aqui, Deixei minha outra obra, Tô pelo menos com um boné aí, Cai pelo menos algum entulho, Metralha, Não faz aquele, Cortezinho, Deixar aqui, Beleza? E a tradeira, Pra fazer esse acabamento final, E é isso aí pessoal, Obrigado pela sua paciência, Ter assistido o vídeo até o final, Beleza? Tamo junto, Abraço, E até o próximo vídeo, Valeu!